Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer o Senhor, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás, os demais podem sentar. Sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Tua benção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a Sua voz. Esse é o segredo, obedecer a voz de Deus. Amém, pessoal? Bendito serei no campo, bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, por onde eu passar, onde eu tocar. Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a Sua voz.